E aí meus caras! Fala viciados em música! Mais um react! Dessa vez a gente vai falar da banda que tá fazendo aquecimento para o Rekin, o mais novo álbum que vai sair aí dia 4 de fevereiro. É, tá pertinho já. Exatamente, a gente já falou deles da lista dos mais esperados do ano, mas antes de tudo isso... Exatamente, antes da gente fazer esse react aqui, cara, esse like ajuda muito a recomendar o canal. Muito, muito. Se você gostaria desse conteúdo, se inscreva nesse canal, ative o sininho que tá aparecendo agora nessa tela pra você receber diariamente notificações dos nossos vídeos, cara. React como a gente tá fazendo, review, news toda semana, vlogs em breve aí quando tudo se melhorar. E muito mais conteúdo do nosso Instagram. Exatamente, o nosso Instagram, que a gente lá dá todas as atualizações, backstage, e tem o contato direto com vocês lá, inclusive também aí avisa quando sai vídeo novo aqui. Então vamos para o react aí dos caras que já teve, inclusive pediram pra gente fazer esse react aqui, né? Não sei se é inscrito novo, mas obrigado pela recomendação. Vamos deixar o print aí. Vamos deixar o print aí. A gente já tava com isso em mente já, mas obrigado aí pela recomendação. Agora concorne aí, segundo símbolo do novo álbum. Exatamente, vamos lá. Nossa, já começa com uma... É play... Caraca, mano, a guitarra já vem já comendo solta. que isso nossa caraca nossa velho essa beludia que isso muito córre eles fazem aquela mesma quebra bateria bem swingada bem quebrada de tempo o álbum esse álbum vem assim Que faixa absurda Hum, lá vem Quando mete essa Fritação Isso é muito característica deles Tá maluco Muito eles Que cacó é, cara Muito bom, muito bom Que isso Já morreio, tá maluco É a melodia dessa música A melodia dessa música, cara Tá maluco, muito bom Cara, deixa eu falar Ainda tô na dúvida qual Gostei mais Se essa foi a... Se tá, tô rindo, né Ainda tô na dúvida Mas que eu ia comentar Mas acabei deixando pra comentar agora É a letra Ele fala E essa letra a gente já tinha falado no News Que eles tinham deixado no site deles Junto com a bateria isolada Então, cara Se você não viu o News Vou deixar aqui no card Mas, cara A gente já tinha comentado sobre essa frase Que tava no site deles Eu não sei se ainda tá hoje em dia Mas tinha essa frase lá E eles deixavam disponível a faixa de bateria, né Que... Espetacular O interessante é que tem a ciência do Korn E é muito legal que tem aquele tempo Que é como ver o mapa pesado Aquele filme marcante que o Korn gosta de fazer Mas também vem uma coisa mais suave Ao mesmo tempo ali depois Aquela guitarra com efeito muito louco, mano Que dá aquele... Deixa uma vibe muito louca Antes de ver um refrão, cara É perfeito Eu adorei essa música, mano Aquele sente da voz dele Sim, sim A voz dele costuma impecável Jonathan É, o Jonathan não custa impecável Não dá um... É, cara A banda em si perfeita ainda É a formação do Korn essa E é a bateria que a gente esperava Na faixa que a gente escuta lá no site Exatamente Então tá maravilhoso Espetacular Não tem o que dizer Korn é maravilhoso E tá pertinho o álbum, cara O novo álbum, claro Vamos comentar E se pá, teremos um review Isso aí Porque o Korn Primeiro react do Korn aqui É mesmo Verdade É isso aí, galera Muito obrigado a você que pediu Exato Deixa o like Você também quer recomendar alguma coisa Verdade, fica à vontade Comenta aí Não só Sobre uma Sobre uma sugestão Mas também A sua opinião Sobre o vídeo Exatamente Sobre a música Sobre o Korn Fica à vontade Deixa o like se não deixou Comenta E se inscreve se não está inscrito E fique plugado Valeu Fique plugado E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal